Eu selecionei estes quatro videoclipes com muitas visualizações no YouTube para fazer o teste. Dois internacionais e dois nacionais. Vamos entender na prática quantos segundos de um videoclipe podemos usar sem ter restrição por direitos autorais e quantos segundos de 2, 3, 4, 5, 10 e 15 videoclipes no mesmo vídeo podemos ter sem restrição por direitos autorais. Eu fui gerando dezenas de pedaços destes vídeos em segundos diferentes carregando no YouTube e analisando se tiveram ou não restrição por direitos autorais. Um videoclipe no vídeo. Para cada um dos quatro videoclipes eu gerei um vídeo de 10 segundos e outro de 20 segundos. E carreguei no YouTube. E nas restrições do YouTube todos os vídeos entraram em direitos autorais. Então eu gerei um arquivo com 7, outro com 8 e outro com 9 segundos de cada um destes videoclipes. E fiz novamente upload. No do Zé Felipe não tivemos nenhuma restrição por direitos autorais. Da Ana Castela, 7, 8 e 9 segundos. E também não tivemos restrições. Do PSI, 7, 8 e 9 segundos. Ops! Tivemos restrição por direitos autorais no vídeo de 9 segundos. E do Moral 5, 7, 8 e 9 segundos. E não tivemos restrição por direitos autorais. Primeira conclusão. Eu me sinto à vontade de afirmar que até 8 segundos de um videoclipe postado no YouTube pode não gerar restrição por direitos autorais. E de 9 segundos podemos ter exceções de restrição por direitos autorais. Agora, 2 ou 3 videoclipes no mesmo vídeo. Eu agradeço muito o seu joinha e a sua inscrição. Muito obrigado. Vamos pegar todos esses videoclipes de 8 segundos que não tiveram restrição e começar a juntar em um mesmo vídeo. Eu peguei 8 segundos de um dos videoclipes e uni com 8 segundos de um outro. Então temos 16 segundos de videoclipe. E não tivemos restrição. Na dúvida, eu coloquei um espaço de 5 segundos entre estes dois videoclipes. Porque a gente iria fazer algum comentário e não ficar unindo vários vídeos aleatoriamente. E carreguei no YouTube. Também não tivemos restrição. Eu uni 3 vídeos e não tivemos restrição. Separei esses 3 vídeos com espaço de 5 segundos entre eles e não tivemos restrição. Vamos à segunda conclusão, porque teremos surpresas para frente. 2 ou 3 videoclipes unidos ou separados não geram restrição por direitos autorais. Agora 4 ou 5 videoclipes no mesmo vídeo. Como só tínhamos 4 videoclipes, eu gerei um novo. Este aqui. Eu uni 4 vídeos. Tivemos restrição por direitos autorais. E separando estes mesmos 4 vídeos com 5 segundos entre eles não tivemos restrição por direitos autorais. Então eu uni 5 vídeos. E tivemos restrição por direitos autorais. Colocando um espaço de 5 segundos entre estes 5 vídeos, clipes, nós não tivemos restrição por direitos autorais. Conclusão. 4 ou 5 videoclipes unidos geram restrição por direitos autorais. Separados não geram restrição por direitos autorais. Ficou confuso esta parte dos videoclipes de 8 segundos. Então daqui pra frente vamos trabalhar só com vídeo de 7 segundos para não ficarmos cheios de exceções. 5 videoclipes de 7 segundos no mesmo vídeo. Os 5 videoclipes separados por 5 segundos ou juntos não tivemos restrição. Conclusão. Para garantir, eu trabalharia com videoclipes de até 7 segundos. Para esta análise não ficar eterna, vamos para a última parte. Teremos 10, 15 e 20 videoclipes no mesmo vídeo. 10 videoclipes unidos ou separados não geraram restrição. 15 unidos ou separados não geraram restrição. Agora 20 unidos ou separados geraram restrição por direitos autorais. Então vamos descobrir onde está a restrição entre 15 e 20 clipes no mesmo vídeo. Os 20 juntos geraram restrição. Então eu carreguei no YouTube um vídeo com 16 segundos, 17, 18 e 19. E não tivemos restrição por direitos autorais. Concluímos que até 19 videoclipes unidos de até 7 segundos cada não deve gerar restrição por direitos autorais. Agora vamos descobrir onde está essa restrição entre 15 e 20 videoclipes separados por 5 segundos. Carreguei de novo 16 segundos, 17, 18 e 19 videoclipes separados no mesmo vídeo. Para 16 e 17 não tivemos restrição. Mas para 18 e 19 tivemos. Conclusão, até 17 videoclipes separados de até 7 segundos no mesmo vídeo não há restrição. Temos aqui um material para cada um chegar à sua conclusão. A minha conclusão será simplificar o nosso cérebro com poucas regras. Então, independente do vídeo junto ou separado, até 17 videoclipes com até 7 segundos no mesmo arquivo pode não dar restrição de direitos autorais. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu não sabia, mas eu fiz. Eu não sabia, mas eu fiz.